E já o chão, fala-te, já o chão, fala-te, oh, oh, oh E chau, chau, palate, chau, chau, palate, oh, oh, oh Cama xucara, chau, palate, chau Cama xucara, chau, palate, chau E alto queima, alto queima, las comir E cana xucara, e cana xucara, que mande E alto queima, alto queima, las comir E cana xucara, e cana xucara, que mande E chau, chau, palate, chau, chau, palate, oh, oh, oh E chau, chau, palate, chau, chau, palate, oh, oh, oh Cama xucara, chau, palate, chau Cama xucara, chau, palate, chau E alto queima, alto queima, las comir E cana xucara, e cana xucara, e cana xucara, que mande E alto queima, alto queima, las comir E cana xucara, e cana xucara, que mande E cana xucara, e cana xucara, que mande E cana xucara, e cana xucara, que mande Música 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 E tchau, tchau palatí, tchau, tchau palatero Uou E tchau, tchau palatí, tchau, tchau palatero Uou Cama xucaracha, bala de chão Cama xucaracha, bala de chão E ao tuquema, e ao tuquema, o vasco miri E cada vez, e cada vez, quemande E ao tuquema, e ao tuquema, o vasco miri E cada vez, e cada vez, quemande